salve salve galerinha gamer estamos de volta aqui no canal da clan y gamer com mais um vídeo para vocês esse controle aqui nós recebemos na loja e nós fizemos a troca da carenagem interna dele que é essa aqui tava quebrada e precisou fazer alguns ajustes num desse ajuste a gente trocou a manta que tem interna e depois que nós trocamos ele não faz não tá executando a função de subir e não tá subindo só que aí a gente já matou a bronca vai mostrar pra vocês beleza então fica ligado que tá na hora de aprender bem o problema desse controle aqui a gente fez uma troca da manta trocou a plaquinha interna trocou uma série de peças aqui e todas as vezes que a gente coloca esse parafuso aqui o controle para de funcionar e dá esse problema aqui que ele não sobe ele não responde a esse comando de subir beleza o interessante é que se a gente afrouxar o parafuso ele funciona só que o que que a gente percebeu aqui isso aí é uma uma dica para você que tenta fazer em casa quando a gente trocou a carcaça interna a gente não colocou essa borrachinha aqui e é isso que tá fazendo diferença porque sem essa borrachinha o parafuso está pressionando e você não consegue e os contatos e eles não respondem como deveria então contato dentro do controle da manta ele tá batendo na a carcaça diretamente sem tá usando sem tá primeiro batendo aqui nesse nessa borrachinha então o que que a gente vai fazer agora a gente vai abrir o controle colocar essa borracha e ver se ele vai passar responder como deveria que é tá normal respondendo aqui para cima né infelizmente não tá por causa dessa falha aí então a gente vai abrir o controle colocar a borracha e já volto para mostrar para vocês e fala galera só para mostrar para vocês aqui antes de trocar para que vocês vejam o que que a gente está falando tá vendo aqui ó aqui não tem nada deveria ter essa peça aqui que é uma borrachinha que ela vai por baixo na troca da manta tá vendo então é isso que a gente vai fazer vou tirar essa peça daqui e vou colocar aqui e aí eu volto a ligar o controle ele tem que funcionar então vamos nessa bom então galera a gente já colocou a borrachinha interna e agora ele tá funcionando normalmente para cima e para baixo beleza então essa é a nossa dica de hoje aí se porventura você tá trocando mexendo no seu controle prestar atenção nisso aí a gente trocou essa carenagem interna deixou a borrachinha aqui e por isso que tava fazendo diferença lá e não tava funcionando agora tá funcionando perfeitamente beleza espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí se gostou curte e compartilha porque de onde veio esse sempre tem muito mais um abraço para vocês até a próxima tamo junto sempre e aí e aí aí e aí e aí e aí Obrigado.